Estilo Bebe Estilo Bebe É o Décio Gomes, caralho Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a vonca Ebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Super, 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 super Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É o Décio Gomes, cara E aí galã, falou da Estilo Dub, tem que respeitar Estilo Dub Lopes 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau